Oi, 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 tudo bem? Espero que esteja ótimo. Então, meus amores, crianças do segundo ano, já sabem que está aqui voltando com a prova do dia 12, sendo agora com a prova de arte, onde vocês vão fazer na primeira questão o seguinte. O homem primitivo, além de desenhar nas cavernas, pintava seus desenhos. Analise a imagem abaixo e descreva o que você vê e o que para você representa. Temos esta imagem aqui. Você vai analisar a imagem e dizer nessas linhas, descrever tudo o que você vê aqui. O que é que essa imagem representa para você? O que é que você acha que o homem primitivo, quando desenhou na parede das cavernas, esse desenho, para você, o que é que ela representa para você? Quer dizer alguma coisa? Aí você vai escrever aqui com uma letra bem caprichada, tá? Segunda questão. E para criar tintas, ele usava elementos da própria natureza, como sementes, pedras moitas e mistura de sangue e gordura de animais. Sobre essas tintas apresentadas na obra, quais elementos você acha que ele usou? Você vai analisar qual é essa obra aqui, ó. Você vai escrever aqui na linha quais desses elementos você acha que ele utilizou para pintar. mistura de sangue e gordura dos animais, ele utilizou pedras moídas, carvão, né, porque ele também usava o carvão. Então, você acha que para pintar esses desenhos, ele usou o quê? Sementes, folhas, pedras moídas, o carvão, a gordura e o sangue de animais. Escreve aqui, hein? Terceira questão. As tintas usadas nessa imagem é a mesma que era utilizada pelos homens primitivos. Escreva quais cores foram utilizadas nesse quadro. Essa aqui é uma obra de um quadro mais moderno. Então, isso quer dizer que não são as mesmas tintas, porque os artistas da atualidade, eles não vão usar pedras moídas, o carvão, sementes, não vão. Eles usam outras tintas, não é? Como nós vimos na nossa revisão, ok. Existe uma diversidade de tintas usadas pelos artistas, né? Tem a tinta óleo, tem a tinta de café, tem a tinta quarte, tem a tinta de parede, tem uma diversidade de tintas. Então, será que esse quadro foi pintado da mesma forma que o homem primitivo? Sim ou não? Então, questão 4, atualmente os artistas utilizam de diversos tipos de tintas para deixar suas obras mais belas. Tinta óleo, tinta quarte, tinta de parede, tinta de tecido e assim. Se você fosse pintar esse quadro abaixo, qual tipo de tinta você usaria? Você vai observar aí na sua prova e vai escrever aqui qual tipo de tinta você usaria. Você usaria a tinta óleo, a tinta guache, a tinta em tecido, a tinta de parede. Qual tipo de tinta se você fosse pintar? Questão 5 e última questão. O que o homem primitivo queria expressar em seus desenhos e pinturas nas paredes das cavernas? Eles desenhavam e pintavam nas paredes das cavernas. O que eles queriam expressar? Eles queriam expressar o quê? Algum sentimento, o que eles estavam sentindo, queriam deixar alguma mensagem, o que era. Por que que eles escreviam e desenhavam na parede das cavernas? Sejamos como o sol, quem não usa nenhuma recompensa, não espera lucros, nem elogios, nem nenhuma fama, simplesmente brilha. Brilha assim como vocês. Então, vocês são os raios do sol que brilha a nossa escola e que brilha também a vida da Tia Samanta. Então, um super beijo, um abraço virtual. Fica com Deus e boa prova!